No resumão WA de hoje, treta, notícias da Copa do Brasil, amistosos confirmados, jogador uruguaio que passou aqui no futebol de Pernambuco contratado, olha, tem algumas notícias interessantes que pescamos, peneiramos e vamos passar pra você aqui no nosso canal WA Repórter 100. Aqui tem vídeo todo dia, pensou que não ia ter hoje, né? Mas tem. É que, geralmente, a gente coloca notícias interessantes, né? Quando fica aquela notícia meia boca, a gente espera juntar umas 5 ou 6 pra descarregar tudo de uma vez. Senta, pega a pipoca que vamos contar essas informações pra vocês. Oi, gente! Chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100, e o seu canal favorito. Olha, resolvemos hoje fazer um resumão das notícias que pintaram no futebol brasileiro, no futebol internacional, as tretas, as contratações, os amistosos confirmados, tudo isso num vídeo só, porque, realmente, eu costumo analisar detalhes interessantes. Mas quando fica aquele pinga-pinga, eu resolvi hoje fazer um vídeo só pra não deixar absolutamente nenhum telespectador que é inscrito no meu canal na mão. Então, vamos a muitas informações ao mesmo tempo nesse resumão WA, já pertinho do final do ano, né, gente? Já pertinho. Olha, desejar pra você que tá chegando agora no nosso canal um feliz ano novo, pra você que já é inscrito também, e pra você que não é inscrito ainda, que se inscreva, ajuda o repórter, ajuda o canal. Pra você que já é inscrito, a gente também pede pra que você deixe o like, deixe o like, deixe o like sempre. Compartilhe o nosso conteúdo com os seus amigos e aperta o sininho, se quiser, pra receber as nossas notificações. Eu saí pescando, confesso que hoje tava um dia desanimado, gente. Cadê as notícias? Cadê as notícias? E a gente corre atrás pra informar a vocês da melhor qualidade. Bom, vamos à primeira informação. Wagner Love no esporte só vai chegar depois do dia 15 de janeiro. A informação foi dada hoje pelo nosso colega repórter Jorge Soares na Rádio Clube de Pernambuco. Eu até andei buscando, tô cobrindo o esporte, buscando informações do Wagner Love, mas a gente só acha Wagner Love em podcast, não é verdade? Então, o Jorge pegou essa informação que o Wagner Love tava curtindo as férias, só depois do dia 15 de janeiro é que se apresenta na Ilha do Retiro. Aí você me pode perguntar, e pode, todo mundo já treinando, o campeonato começa dia 7 ou não, o esporte estreia dia 8 contra o Ibis na Ilha ou não, daqui a pouco eu digo porquê. Então, é aquela história, gente, é simples. O esporte precisa mais de Wagner Love do que Wagner Love precisa do esporte. Wagner Love já tá rico, já tá com boi na sombra. Agora, é um bom atacante. Tem no mercado melhor que Wagner Love? Você tem que ter dinheiro. Então, que o esporte espere aí esse jogador que, pra mim, também continua fazendo a diferença o Wagner Love. Bom, amanhã, essa é a informação de momento. Quando eu digo amanhã, quarta-feira 28, pode pintar uma reunião do arbitral da Federação Pernambucana de Futebol. É bom lembrar, gente, que já houve o arbitral do campeonato pernambucano, a tabela já foi confirmada e aquele blá 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 que você já conhece. Mas, a informação é que tem, o presidente da Federação falou hoje na Rádio Clube, que vai reunir os clubes pra mudar a fórmula do campeonato pernambucano, acrescentando mais um time. É aquela confusão do Belo Jardim com a equipe do Petrolina. Um ganha na justiça, o outro recorre, o outro ganha. Vai, vem, vai, pronto. O que é que vai acontecer? Deve pintar 13 times. Mas é bom lembrar que só pode mudar a fórmula do campeonato por unanimidade. Se alguém colocar o dedo no suspiro, dizendo que não muda nada, aí o campeonato pernambucano, ó, tem data pra começar dia 7. Se tiver na justiça, vai começar com qual time? Belo Jardim ou Petrolina? Já que a justiça só vai definir depois do dia 20. Então, uma informação aí pra vocês ficarem ligados. O Santa Cruz acertou amistoso, minha gente. Olha aí na tela. Santa e Maguari. Na sexta-feira, na minha época, Maguari era sorvete. É sexta-feira, às 15h, no Arruda. O Maguari é um time que tá sendo muito bem treinado pelo Nilson. Ex-jogador, ex-goleiro do Santa Cruz e do Clube Náutico Capipari. Um quilo de alimento não perecível. O cara fica na social, 2kg de alimentos não perecíveis. O cara tem acesso às cadeiras das repúblicas independentes do Arruda. Tá aí a informação pra torcida tricolor. Tá havendo treta, meu povo! Você lembra que tem um vídeo aqui no nosso canal sobre a questão da Copa do Brasil. A treta é o Guarani com o Criciúma. É que a CBF divulgou que como estão hoje empatados no ranking Guarani e Criciúma, vai pra sorteio. Leiam essa informação aí na tela. O colega Polidori Júnior, jornalista, ele escreveu o seguinte. CBF informa que teremos sorteio entre Criciúma e Guarani de Campinas, que estão empatados no ranking nacional de clubes. Quem tiver estrela, sorte, vai disputar a Copa do Brasil de 23. Estão iguais na 33ª posição, colocação com 4.128 pontos. Até aí a notícia tava... É, a CBF quer fazer sorteio, mas olha a bomba. O Guarani tá dizendo que não aceita, não. Olha aí na tela. Olha aí na tela a nota oficial do Guarani no Twitter nesta terça-feira. Vaga da Copa do Brasil. O Guarani Futebol Clube informa que irá jogar a Copa do Brasil de 23. Durante a temporada de 22, o Guarani garantiu no campo a sua vaga para a competição, tanto pelo Campeonato Paulista terminando em sétimo lugar, como também pelo ranking da CBF. Então, aguarde aí treta nessa questão de sorteio da Copa do Brasil. Aliás, eu sou contra essa história de sorteio, gente. Você tem que, como eu diria na justiça, esgotar todas as instâncias. Como é, então? Bom, se estão empatados num ranking, vamos lá. Ou faz um jogo entre os dois, ou quem fez mais gols no ano, quem não fez, quem ganhou mais, quem perdeu mais. Tem que fazer alguma coisa pra desempatar. Agora, na moeda, é muito chato. Eita, meu Brasil velho de guerra. Bom, lembra desse jogador aí na tela? O atacante Leandro Bárcia é o novo reforço do defensor do Uruguai. Bárcia, que já foi jogador do Esporte Clube do Recife e também estava defendendo o dia desses as cores do Bahia. Já rodou mais do que confeito na boca de coroa. Então, o Bárcia está sendo aí contratado. Bom, gente, e olha, deu vontade de rir quando eu li essa notícia, viu? Lembra do Campinense? Aquele Campinense que acertou amistoso com o Santa Cruz e 24 horas do jogo não sabia que tinha um campo, que a justiça tinha interditado. Marcou um amistoso, sabe com quem? Na tela. Olha aí, o Ibis está anunciando. Amanhã tem Ibis em campo às 15 horas, no estádio Amigão, em Campina Grande. Arriscam pra cá do jogo? Amanhã, quarta-feira, 28 de dezembro. Alô, povo do Ibis! Vocês já ligaram pra lá pra ver se o campo está desinterditado mesmo? Porque o Campinense eu não confio não, viu? Time que marca amistoso sem ter campo. Aconteceu isso contra o Santa Cruz Futebol Clube. Bom, vamos a outras informações. Nesta confusão toda. Olha, o Retro, rapaz, está contratando jogadores de qualidade, viu, gente? Gente, sabe quem o Retro anunciou nesta terça-feira, 27? Na tela. Olha aí, Luizinho. Luizinho Bigode, que jogou no Santa Cruz, é o novo reforço do Retro. O meio atacante se destacou no Brasil, atuando no Santa Cruz e no Bahia. E logo se transferiu para a Arábia Saudita, onde defendeu as cores do Aua, da Alfa, sai na Liga Árabe, com 118 jogos, 36 gols e 29 assistências. Retro, rapaz, bateu na trave esse ano, pode conquistar o campeonato pernambucano. Vamos aí, boa contratação da equipe do Retro. Bom, a notícia do Náutico, o zagueiro Odivan foi contratado. Calma, galera. Não é aquele criolão que jogou no Vasco da gama nos anos 90, nos anos 2000. Jogou até no Náutico também o Odivan. Foi do Vasco. Esse já parou faz tempo, né, gente? Esse é esse novinho aí na tela. O Náutico colocou hoje no seu Twitter, o zagueiro Odivan, anunciado nesta terça-feira, já treina com o grupo Alvi Rubro. Vamos ver aí se o Náutico acerta em zagueiro, porque ultimamente pensa em cada zagueiro ruim da Gota Serena. Que diga, Kuk. Teve até zagueiro... Deixa pra lá. Tá aí. Procura aí o vídeo de Kuk, ele entregando o zagueiro que fez pescoço de tartaruga. Você sabe como é que é o pescoço de tartaruga, né? A bola vem, em vez do cara cabecear a bola, o cara se abaixa e a bola passa. Foi a denúncia do Kuk. Tinha zagueiro fazendo pescoço de tartaruga. Santa Cruz tá contratando também. Aí na tela. O meio atacante Caio Henrique Castro, de 20 anos, já está no Recife para assinar contrato com o Santa. Após disputar... Após despontar no Guarani de São Paulo, ele estava no time de juniores do Santos. Onde marcou seis gols e deu quatro assistências durante a temporada de 22. Portanto aí, Santa Cruz contratando o rapaz. E é importante contratar mesmo para reforçar esse time que fez muito feio na temporada de 22. Bom, gente, são as notícias do momento. Algumas outras contratações, o Bahia, o Internacional, o Suárez, Luiz Suárez vindo para o Grêmio. Meu amigo, fiquei sabendo, dois milhões de reais o salário do cara. Pelo amor de Deus. Eita que tem que arrumar dinheiro para pagar o salário do homem. Chegou com algumas exigências. Chegou não, né? Andei lendo que ele disse que quer um camarote só para a família dele e convidados todo jogo. Bom, arrastar gente para o campo, o Uruguai arrasta. O medo é dar dentada. Olha, se inscreve no nosso canal. Seja muito bem-vindo. E para você que já é inscrito, deixa o like, deixa o like, deixa o like sempre. Tá certo? Compartilha o nosso conteúdo se quiser e aperta o sininho para receber as nossas notificações. Estamos de plantão total, galera, nessa reta de final de ano. Contando os minutos para entrar de férias. Mas mesmo nas minhas férias vai ter vídeo todo dia. Tá combinado? Um abraço. Deixa teu comentário aí sobre as informações que eu dei. Deixa teu comentário. É importante a gente ler e você acaba interagindo comigo, participando comigo. Um abraço, gente. Saúde. Saúde.